A gente muda todo o cenário, ou tirando o Bolsonaro e enfraquecendo o Lula, ou a gente reforça o cenário atual. Porque se a manifestação for fraca também, não me iludo. Eu sei que o Bolsonaro sai fortalecido, o Lula sai fortalecido, e a gente caminha pra esse segundo turno e seja o que Deus quiser. E é isso. Entendi. Qual foi o lance todo que rolou quando o Eduardo Bolsonaro veio no flow e aí você ligou aqui? Como é que foi isso? Ele tá te processando, inclusive? Ele está me processando. São dois processos. Os dois processos são pela mesma coisa. Basicamente porque eu chamei o pai dele de vagabundo, corrupto e quadrilheiro, da tribuna da Câmara dos Deputados, quando eu me candidatei à presidência da Câmara. E porque eu chamei ele de bananinha. É muito engraçado. É muito engraçado as duas coisas, né? Porque você sai de... Não é? É tipo assim, porque eu falei lalá, 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 e... Bananinha. É tipo, a discrepância das duas coisas é muito grande, mas beleza, continue. E aí o bananinha me processou e... Porque eu chamei ele de bananinha. E aí ele pediu pra tirar, ele pediu pra justiça, justiça, tire todos os tweets em que o Kim me chama de bananinha. E aí a justiça falou... Não, parça. Você é deputado federal, você é figura pública, você pode ser chamado de bananinha. Então, aliás, ó, pra quem tá nos assistindo, tá liberado chamar o bananinha de bananinha. Pode chamar, ele não gosta, ele vai pra justiça tentar tirar, mas nós já temos jurisprudência ao nosso favor. O oferecimento do Judiciário Brasileiro, um dos melhores poderes da República. Muito bem. E pela primeira coisa, tá em andamento ainda? E aí, tá em andamento, mas ele já perdeu em primeira e segunda instância, ele recorreu pro Supremo. Entendi. Então, basicamente, ele tá lascado. A relação não tá muito boa lá pra ele recorrer. Mas você não pode falar isso? Então, pelo que a justiça tá determinando agora, eu posso. Eu queria perguntar uma outra coisa do assunto anterior. Você falou que a manifestação pode significar, de fato, o andamento do impeachment ou não. Eu sei que o apelo popular movimenta as cadeiras em Brasília. Ok. Mas, pauta pra isso tem? Já existe, tipo, embasamento jurídico pra que isso ocorra? Não, sei que tem, mas eu digo assim, já tá lá com alguém, já tem o processo? Porque, assim, eu lembro que, por exemplo, na época da Dilma, tinha 28 engavetados, até que um foi finalmente aceito quando as manifestações vieram. Então, a gente sabe que a coisa já começa a acontecer muito antes, quando a galera grita, todo mundo fala, ei, caralho, gritaram, vamos ter que fazer alguma coisa. Existem já esses pedidos? E a outra coisa que eu queria saber é, esses pedidos vêm de quem mais grita fora Bolsonaro? Muito bem, bom. Boa pergunta. Primeiro, existem os pedidos, e não tenha dúvida, Cris, que uma das primeiras coisas que o Arthur Lira fez, quando ele venceu a eleição na Câmara dos Deputados, é pedir pra consultoria um grupo seleto de dois, três consultores, fazer o parecer sobre quais são os viáveis juridicamente e quais não. Ele já tem a base pra, se ele quiser dar um despacho, sim, se ele quiser dar um despacho, não, ele já tem o vazamento pronto. Não tenho a menor dúvida disso. E sobre quem pede é quem realmente tá mais gritando. Interessa, como eu disse, se a manifestação é fraca, a gente fortalece Lula e Bolsonaro. O Lula tem a melhor chance de vencer contra Bolsonaro no segundo turno. Então, interessa pro PT derrubar o Bolsonaro? Não interessa. Então, por mais que você tenha petista, a militância, a base petista, eu não desconfio da base, da militância realmente querer acabar com o governo Bolsonaro. Mas eu conheço os deputados petistas, conheço os senadores petistas. E eu sei que eles não querem, que pra eles é o melhor cenário possível é deixar o Bolsonaro até lá, pro Lula ganhar sem fazer campanha. Então, tem boa parte do que é teatral da política, do que é discurso e do que vale mais a pena pra eles na prática. E deles jogar muito pra torcida, né? Sim. Então, assim, eu tô perguntando isso porque eu vi, há uns meses, um tweet falando isso, que era, se eu não me engano, era do Danilo. Falando assim, pergunta pra um petista se o governo do Bolsonaro é melhor ou pior do que o do Fernando Henrique. Todos vão concordar e dizer que é pior. Aí você pergunta quantas vezes eles pediram, o PT pediu o impeachment do Bolsonaro e quantas vezes pediram do Fernando Henrique. É verdade, bem levantado, bem levantado. Pediram várias vezes do Fernando Henrique. Aliás, o PT pediu o impeachment de todos os presidentes que não foram petistas, né? Esse é um registro pra história. Sim. Só pra mostrar quando, na verdade, quando o PT... E não pediram agora. Quando o PT pede o impeachment. Não, eles pediram. Formalmente eles pediram, mas eles não trabalham pra caminhar. Não tem a briga pra que ocorra de fato. Exatamente. E a questão do voto impresso? O voto impresso é o seguinte. Eu já defendi o voto impresso por medo de que, em 2015, 2016, medo de que os petistas nomearam a maior parte dos ministros supremos e do TSE. Então, de que houvesse fraude, porque eles já tiveram muito tempo no poder e poderiam fraudar as urnas pra manter esse poder. Esse meu medo perdeu sentido a partir do momento que, em 2016, o PT tomou um cacete nas eleições, perdeu a maior parte das prefeituras. E 2018, mesma coisa. 2020, mesma coisa. Então, a gente passou por três eleições, com três ministros petistas diferentes, comandando o TSE, sem fraude. Aí, um outro ponto. Pô, mas qual mal faria, né? Eu ter o voto, imprime, guarda numa urna, se eu precisar auditar depois pra conferir se bateu o eletrônico com o físico, qual mal seria fazer isso? O TSE demonstrou que a probabilidade, com o histórico que a gente já tem, de ter fraude na contagem manual é muito maior do que na contagem eletrônica. Por mais que você tenha eletrônica também, e aí, quando a eletrônica destoa da contagem manual, e a manual tem mais chance de dar fraude, a gente vai dar prioridade pra quem? Ah, pra eletrônica. Bom, se a gente vai dar prioridade pra eletrônica, não tem por que ter o voto impresso. Porque, de qualquer jeito, ah, a gente teve, beleza, teve o voto de eletrônica, discordamos, fizemos o manual. Ah, então vamos com a eletrônica. Então, pra mim... Então, meio que anulou o voto impresso. Gastou dinheiro e perdeu tempo. Pra mim, não fez mais sentido. E o Bolsonaro, se ele quisesse, de fato, ter aprovado o voto impresso, boa parte das esquerdas votaram e apoiam o voto impresso porque o Brizola defendia o voto impresso. E, então, boa parte do PDT, do PSB, defende. Bolsonaro conseguiria ter aprovado isso quando ele entrou no primeiro ano de mandato, se ele quisesse, que é quando o presidente está mais forte porque o parlamento está desorganizado e porque ele saiu popular da urna. Ele não mandou porque, só depois que ele percebeu que vai perder a eleição, que ele passou a trabalhar pra deslegitimar o processo. Então, o que o Bolsonaro quer no final não é voto impresso. É só deslegitimar o processo democrático pra ele se fazer de golpeado e ter narrativa depois pra jogar a militância pra ele pra cima das instituições, pra cima de eleição, enfim, do próprio sistema que elegeu ele. E que, o mais curioso, ele não questiona as eleições de 2020 que acabaram de acontecer, que ele tomou uma sova e ele disse que a fraudada foi em 2018 que ele ganhou. Então, é, aquele mais perdeu, aquele mais apanhou, ele não questiona, ele não fala nada. E de 2018, que está amplamente consolidado, ele vai dizer que ele mesmo perdeu e que teria ganhado no primeiro turno. Então, pra mim, está muito claro que o que o Bolsonaro quer não é deixar o sistema... Porque hoje, se a gente quer falar, e eu falei isso na tribuna, deixar o nosso sistema mais confiável, tem blockchain, tem outras tecnologias, tem certificado digital, tem outras tecnologias que podem deixar o voto... Como que é essa do blockchain? Blockchain, você faria, pra além da contagem do algoritmo, que lança aleatoriamente o nome na listinha, você também faria como se fosse um contrato de cada eleitor com aquela chave, uma chave anônima, e deixaria aquilo ali guardado. E aí você batia depois a lista aleatória do sistema que o TSE já tem hoje com o blockchain. Poderia ser um sistema que é muito mais confiável do que contagem em papel, mas não é o que o Bolsonaro quer, não é discutir voto auditável. O que o Bolsonaro quer é só deslegitimar as instituições pra ele ter desculpa depois quando ele perder a eleição ou quando ele sofrer impeachment. Saquei. Agora uma outra pergunta também sobre o processo. A gente sabe mesmo, a gente sabe de verdade, que é um processo longo, o processo de impeachment. A gente já tá aí caminhando pra setembro. Como seria? Ainda dá tempo? Dá tempo, e pra mim o impeachment do Bolsonaro seria muito mais parecido com o do Collor que da Dilma. Por quê? Porque a Dilma ainda teve boa parte da resistência, que foi... foi uma boa resistência, que foi todos os partidos de esquerda, praticamente nenhum votou impeachment, com exceção de alguns deputados do PDT, do PSB, e setores da opinião pública que eram contra, da imprensa e etc. Com o Bolsonaro, ao fim e ao cabo, ele tem uns 30 votos de bolsonaristas mesmo. O resto é o centrão, que tá com ele por ocasião, mas que...